Hum, esse som, já sabem, né? Tem alerta, Miraculous, vindo aí! Kiyoko tá escondida e tá conversando com a Layla através da Alliance? Peraí, será que a Kiyoko se aliou à Layla? E pior, será que elas estão tramando um plano contra a Marinette? Ai, pelo amor dos Kwamis! Isso tem a ver com o romance Adrinette? Elas estão planejando acabar com o casal? Fiquem ligados! A nova temporada de Miraculous tá cheia de histórias eletrizantes!